Música Vai ter que ser mais para não bater nos outros barcos Eita porra Pensei que ele ia tacar em cima do barquinho Tá só raspando lá na zona do barquinho azul Música Não, já aconteceu já há um tempo Olha, para lá dentro Ah, foi Saiu esse palho branco e aquela Burgãozinho Do navio por enquanto Está saindo mais Saiu aquela Hilux da vermelha Aquela Hilux branca também vai sair Essa Hilux prata aqui também vai sair A A A A A A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Aqui até Santarém ainda tem mais umas 5 horas de viagem. Vamos ver se dá para pegar alguma coisa para comprar. Nesse momento a lua está passando em frente ao sol. Já está mais ou menos na metade. E o tempo está meio amarelado. Tchau. 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 E olha só aí pessoal aqui. A lanchonete por dentro. Toda climatizada. Ambiente bem legal. Olha só aí ó. Olha só aí ó. Só o filé. Vou pegar o lanchezão aí da tarde ó. Uma Fanta. E o misto. Misto R$ 6,00. E a Fanta R$ 6,00. A frente do bar pessoal está lá para o outro lado ó. Só que não dá para filmar lá agora. Porque o som lá está alto. Mas agora são ó. Dezoito horas. E o sol. O sol ainda está alto. Esse aqui é o horáriozão aqui do Pará. É o mesmo horário de Brasília. Tchau. 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 O sal já se foi. Agora são seis e meia. Já tem mais ou menos duas horas e meia de viagem. A praia de 8 e meia, 9 horas, estamos chegando em Santarém, agora está mais terno. Agora já são 6h40, na hora que tem fogo aqui ó, já tem fogo na beira do rio, essa areia é só aquele capim seco, essa areia ainda está para lá. Já tem mais aí uma hora de viagem, 9 horas agora pessoal, ainda não encostamos aqui no porto, deve demorar mais uma meia hora ainda. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. E é isso aí pessoal, chegando aqui no porto de Santarém, 9h20 agora. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 E aqui tá a fãzinha Marrei a bolsa aí com as botas Fiz uma gambiarra aí Aí eu tô esperando Eu conheci um Um inscrito do canal aí no barco A gente veio batendo papo Aí ele saiu na frente O rapaz veio pegar ele e vai mandar a localização Pra mim dormir lá na casa dele Aí eu vou esperar só um pouquinho aqui Quando ele mandar a localização Aí eu vou descer pra lá Não vou gravar que a noite não dá pra Não fica legal os vídeos Mas quando eu chego lá eu Mostro lá o Local pra vocês E então pessoal Já chegamos aqui na casa do parceiro Isso aqui é a casa do sogro dele Já coloquei a motoca Passei minha rede aqui Ele tá tomando banho já Pra deitar Então amanhã eu Mostro aí o parceirão pra vocês Que tá dando esse apoio pra mim aqui O Vaniel Então é isso Um abração a todos e Até amanhã E aí Obrigado.